Abertura Abertura Então, Maristela, sempre acompanha a gente Então, obrigado pela Essa matéria aí com o Silvério Pessoa Próxima revista tem que fazer a matéria com o Petrúcio Amorim Um abraço aí para a Maristela E as pessoas que nos acompanham Sabe que nessa horária agora, pela madrugada, tem muita gente Viu, Petrúcio? Que fica acordadinho Que fica Eu sou um deles Você é um notivo agora Com certeza, rapaz, eu tenho Inclusive, porque eu já estou Eu sou um internauta, eu tenho uma comunidade Que justamente fala sobre isso, rapaz É, eu faço, não tenho Eu faço parte dessa comunidade Dos que dormem com a televisão ligada Caramba Eu tenho o costume, eu sempre durmo com a televisão ligada E desligo o programa E para acordar, programa a televisão também É o despertador Mas eu só durmo com a televisão ligada É, eu acho que é o vício, né? Agora nessa luzinha assim Nesse clima que a gente está madrugada Vai dando soninho ou não? Não, quando o programa é bom O telespectador não dorme não Segura mesmo É por isso que quando eu quero dormir Só bota o programa ruim Ah Pode se mandar abraço Esse povo que nos acompanha aí, né? Toda essa massa Petrúcio, amigo Você falou aí que é natural do bairro de Vassourau De Caruaru Vai sempre a Caruaru ou não? Nem sempre É porque é questão de compromisso, né? Eu vou mais a Caruaru quando Realmente vou visitar a minha família Quando tem um compromisso Quando tem um show Tá certo? Até por conta dos meus outros compromissos Mas a raiz é a Caruaru Mas teve um período Interessantíssimo essa pergunta Porque teve um período Em que me faltava inspiração Para compor E às vezes era necessário Voltar a Caruaru Para haver a identidade Para conversar com meus amigos Para sentir a minha cultura Sentir minhas coisas Porque é interessante A gente muda A gente viaja Você pode ir para outro país Você pode Mas a tua cultura A tua raiz Ela é fixa Você pode ficar meio que perdido Mas resgata Com certeza Às vezes para o poeta Para o compositor Para o escritor Para o autor É necessário que ele Vá buscar a sua identidade Que ele converse com o povo Que ele sinta ali Qualquer palavra é boa É verdade Para se escrever Para se compor Para se ouvir É verdade Por isso que uma vez Eu estava justamente em Caruaru Brincando Tal com o pessoal Até numa mesa de barco E eu vi justamente Entre os amigos Que saiu justamente Um mote Que desse mote Depois eu gravei uma música Chamada Quem afia a faca Sabe para que serve o fio É Uma vez Aliás Aqui no conversa A gente estava batendo papo Sobre essa música Quantas músicas já são Compostas em Petro Gravadas Eu acredito Mais de 250 Agora gravadas Pelos mais diversos cantores É isso Sem contar a réplica Os discos Que já foram gravados Isso sem contar Quantas bandas Quantos grupos Quantos intérpretes Gravaram Solo gravaram Aí vai para Mais de 2000 O primeiro sucesso Do Petrúcio Amorim Como compositor É possível lembrar? É interessante Uma coisa Às vezes Dentro da nossa conversa Às vezes a gente compõe E eu sinto As pessoas que trazem Músicas para mim Olha eu tenho um caderno Cheio de música Dá para você ouvir Eu tenho tantas músicas Eu tenho coisas E que compor É uma questão Para você aparecer É questão até de sorte Nem sempre de talento Porque quando eu comecei A compor Foi com Jorge de Altinho Jorge? No mesmo disco Nós instauramos duas músicas Foi mesmo? Primeira A primeira Tem um segredo menina Cá dentro do peito Que a noite passada Quase que sem jeito Mesmo a madrugada Eu ia revelar Quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei para o espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se mudar É verdade E outro que Jorge cantou Também Que fazia assim Quem vê no meu gosto Um sorriso Não sabe por dentro O que eu tenho em mim Não vê cá dentro do peito Agupado sem jeito Pedindo assim O refrão Deixa coração Deixa de tanto querer Quem nunca te quis Quem te faz sofrer Sabe esse coração Que de um tudo fiz Então deixa o mundo pensar Que eu mudei Que eu sou feliz Meu amigo Fabián Miranda Diz que eu fico morrendo de inveja Quando vejo alguém Dedilhar o violão E realmente é porque Não dá para aprender Isso é bom? Escute Já comecei com essas duas Começou bem Comecei bem Agora deixa eu lhe perguntar Fazer uma pergunta Ele for o íntimo Petrúcio Dinheiro O compositor ganha dinheiro Ou não? Ganha Dá para sobreviver? O compositor ganha Ele tem que matar Uns cinco leões por dia Mas ganha Porque houve um período Hoje não Porque hoje eu ganho Mais com o meu show Com as minhas histórias Você cantando Óbvio né Mas teve um período Porque o compositor Quando ele começa Se ele começava Um estouro bom Só para você ter ideia Compositor como Carlo Colla Está certo? Como Max Sullivan Um período bom Como Chico Buarque Mas aí já é uma demanda Muito grande também Vamos ver esse pessoal Porque eles tem Um número grande de músicas Então o Wekada Ele faz uma arrecadação boa Tem acho que compositor aí Como Só antes que a gente está aqui No bate-papo Só para você ter ideia Doge Valdantas Ele estourou Coração Para que se apaixone A música Uma dessas arrecadações Do ano passado Umendra겨 De отвечado Ou para ele Veio 50 e pouco Mil reais Só dessa música O Wekada O Wekada Para o telespectador Que não sabe É o órgão que Recolhe Os direitos autorais Ele repassa Para uma sociedade Uma sociedade Um caso a minha Só sim O Wekada Trabalha de forma séria Ou não Porque eu já vi Tanta gente Falar mal do Wekada those Lobão Detonou a Wekada Enfim, inúmeros cantores, existe esse lado ou não? É cara e repassa o dinheiro certo para os compositores? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não posso dizer que há má fé, que há essas coisas... Sua experiência não, né? É, pela minha experiência, pode até haver que haja máfia dentro daquele negócio. Agora, o que nós sentimos é o seguinte, é que antes era mais fácil o dívida da gente saber, porque antes nós tínhamos um número de rádio limitado. Hoje, controlar a rádio nesse Brasil é uma desculpa. Pirataria lhe prejudica? Não, por exemplo, interessante. Eu estive conversando até com pessoas ligadas, não, a pirataria não, porque a pirataria, ela força a execução da música. Divulga, então. Ela divulga a música. Quanto mais a música é divulgada, mais nós recebemos dos shows, há mais espetáculos, há mais divulgação. A procura maior pelo artista. Na emissora, uma coisa interessante, porque a pirataria foi o único órgão que a pirataria até não afetou, que é a execução fonográfica. Ela afetou na fabricação do disco, na venda, no material. Mas na execução fonográfica, não. Toca, toca, né? Toca mais. Toca mais. Tá bom. Vamos para o intervalo, Petrus? Vamos. Então vamos para o intervalo você fazendo a musiquinha aí? E a gente volta já já com o Petrus e o Mourinho. As vezes fico pensando, morena, se tu pensas em mim. Mas se tu pensas que lembras, morena, mas por que lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas que eu te contava, meia-noite, a meia-voz. Do candeeiro, da fumaça desgraçada, que atrapalhava nosso amor sobre os lençóis. Das madrugadas que o desejo convidava, para um passeio noturno pra variar. Todo o amor exagerado em noite fria, quando a lua se escondia pra não ter que espiar. Era um tombo só, feito o balanço do mar. Era um tombo só, eu de Caetanilá. Conversa na madrugada, Petrus e a Mourinho conosco hoje. Escreva, pode mandar o seu e-mail, dando a sua sugestão, fazendo a sua crítica. O nosso endereço eletrônico é conversa na madrugada, arroba tvjornal.com.br. Através desse endereço você pode enviar a sua crítica, fazer a sua observação. Amigo Petrus e o Mourinho, falamos aí no primeiro bloco de algumas músicas suas, são muitas. E a gente vai encerrar o programa também cantando. Compor, Petrus e o Mourinho, é uma coisa que você programa ou não? Por exemplo, eu vou compor dez músicas agora, vou compor cinco músicas agora pro São João. Ou não, isso bate assim, você em dois minutos faz uma letra, às vezes leva um ano pra fazer outra. Interessante, eu sempre fui da inspiração, né? Do toque, da palavra. A boa palavra pra mim dá uma música excelente. Se eu ouvir uma palavra boa, se eu ouvir qualquer frase pra mim. Então eu sempre fui assim, eu nunca fui aquele cara de hoje eu vou fazer uma música, sentar, pegar o violão e a música fluir, não. Tem que ter aquele sentimento. Então, às vezes... Vocês consideram poeta ou compositor? É o compositor porque eu faço as duas, né? Eu faço letra e faço a música, né? Então, conjunto. E às vezes me sinto também assim, um poeta, né? De fazer aquele poema e aqui de repente depois musicar. Tá certo? Eu acho interessante ver esse lado. Aí nunca fui assim de sentar, hoje eu vou fazer duas, três, quatro... E comenda, né? Não, não sou assim. Não funciona, Petrus? Não funciona, nem também, não sei, tem vários amigos que compõem bebendo. Eu não sei compõem bebendo. Você bebe ou não? Bebo. Bebo socialmente. Fuma. Fumo. Quando estou bebendo. Mas é raro fumar. É raro, é. Eu fumo mais quando eu estou bebendo. Agora, às vezes eu bebo demais. É? Às vezes faço um pouquinho da conta. É assim, ninguém é perfeito, né? A vida é assim, né? Agora, Petrus, é, violeiro, embolador, poeta de rua, literatura de cordel, tudo isso tem influência na música que você faz? Muito, muito, muito. O morte, né? A boa palavra, sempre é gostoso, né? E os poetas antigos, poxa, tem um poema que eu acho fantástico, que é o Chamento de Zé Ramalho, que ele diz, cada qual para o que nasce, cada um com sua classe, com seu jeito de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para intriga, um nasce só para briga e outros para enganar. Mas o mundo é mesmo assim, um é bom, outro é ruim, eu não tenho jeito a dar, e para acabar de completar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o féu dá o féu, quem nada tem, nada dá. Então, isso, no fundo, se você for observar, ele deve ter ouvido algum repentista, algum poeta, para poder se basear nessas coisas. Do povo, Petrus, você que tem uma convivência bem direta, as músicas, as letras, ela, elas nascem muito do povo ou não? Muito, muito. O povo distancia-se um pouco dessa coisa. Não, o povo. O nascedor é o povo. Justamente, porque em primeiro lugar, a composição tem que haver uma identificação. Às vezes você faz uma música para si que não bate com o interlocutor. E, às vezes, quando você faz direto para ele, é por isso que se trabalha muito com o lado sentimental, porque ele é, justamente, ele abrange todo, todo, todo o lado. É verdade que tem esse lance de compor música por conta de passagens da vida dele? Ou não? Se você sofre por amor, aí vai lá fazer uma música. Tem, tem, tem. Se você sai de um lugar para o outro. Não, eu tinha um parceiro, sabe? Que ele começava a compor umas coisas, uns bregas pesados daquele rasgado. E uma vez... Tava numa mesa de bairro e ele tocou um brega daquele pesadão. Tem, 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 tem. Aí, quando ele terminou, aí um amigo disse, rapaz, esse é um brega pesado. Isso é, foi o que fiz. Mas você fez alguma coisa para... Não, isso foi um probleminha que eu tive. Olha, vamos para mais uma música sua que você gosta aí? Vamos, com certeza. Que o público conhece? Rapaz, eu vou cantar uma música nova. Vai fazer o repertório do seu DVD que você vai gravar também agora, né? É, meu DVD, dia 25, sábado, às 20 horas, no Teatro Santos Abel. Desde já convido a todos, participação de Marcial Melo, Nádia Maia, Cristina Amaral, Jorge de Altun, Santana, Geraldinho Linds, Luciano Magno, dirigindo. E, para nossa surpresa também, os metais vão ser compostos pelo Maestro Spock, né? Que bom. O Ninho 5, o Enoque... Turma boa. Uma turma boa. O que você vai cantar no DVD? Eu vou cantar daqui do DVD que... Não, não, não. Pode faltar de maneira alguma. Esse aqui, ó. Eu fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente minar. Uma criança pra gente adorar. Tudo no sufoco e você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baiã, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiã, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Eu comprei sua dor do meu peito pra eu não chorar. Ô, Petro, para, por exemplo, gravar um DVD, do repertório, você tem mais de 200 músicas, você falou, gravadas, né? Correto. Aí, como é que se faz pra escolher? Qual é o processo de escolha? É dor de cabeça isso ou não? Não, eu mesmo fiz o repertório. São todas músicas minhas, com os parceiros, é claro, né? Quantas músicas você vai apontar no DVD? 23. 23. 23 músicas compostas. Escolhi aquelas, não digo a dedo, eu escolhi aquelas músicas interessantes que fizeram parte da minha história. Todas suas? Ao longo desses 25 anos de trabalho. Todas minhas com muitos parceiros, né? Quem é, o que foi seu meu parceiro de música? Ah, eu tive do Vale, o Jorge Altino. Jorge foi muito tempo. É, eu tive Alcimar Monteiro, eu tive o Novinho da Paraíba, né? Leonardo, Sul, velho. Eu tive Jorge Silva do Recife, muita gente boa. Rogério Rangel. São Rogério? É, muita gente. Essa questão de compor. Márcio Melo. Às vezes você compõe. Aí você, a letra tá aqui, mas essa música é fulano que tem que fazer. Existe isso ou não? Como assim? De dividir. Dividir a parceria. Você faz a composição. Aí você diz, ah, eu não tô conseguindo botar música nessa letra. Eu quero encontrar alguém que... Essa é mais a cara de Márcio Melo, é mais a cara de Jorge Altinho. Eu gosto de compor junto com o parceiro. Certo. Eu gosto, eu não gosto esse lado de entregar. É bom, né? As pessoas, mas eu gosto. Porque aí a gente vai mais discutindo as palavras. Como eu falei, né? Eu gosto muito da palavra. A palavra é boa, é sempre importante. Então, às vezes ele coloca tudo bem, fica bonito, fica... Mas não foi uma coisa discutida, né? E a gente não pode, às vezes, mexer e nem interromper a palavra do poeta. O Petrúcio, acabou essa época aqui no Nordeste de que São João só era... Só tocava música de forró na época de São João? Agora toca o ano todo? O ano todo. O ano todo. Só pra você ter ideia, em todos os lugares. Toca o ano todo, em todo lugar. Hoje o cantor de forró toca o ano todo. Ultimamente, eu fui cantar num navio, cara. Foi mesmo? Foi, rapaz. Que legal. Contei no Pacífico, agora no Carnaval. Me convidaram. No Carnaval tocou forró? Toquei forró, fui pra Fernando Noronha, navio ancorado lá e eu com a viola no peito e cantei pra duas plateias de 300 pessoas, pra você ter ideia. Então, quer dizer que... E adoraram, adoraram. Coisa boa, né, Petrúcio? Quer dizer que não existe mais... Antigamente existia esse tipo de coisa. O cantor de forró, ele só cantava na época junina, né? E parava. Agora, direto. Agora, vamos e venhamos. Porque também tem o trabalho que você faz ao longo desses anos todos. Não são todos que trabalham o ano todo, são poucos. Principalmente aqueles... Eu falo do meu lado, desse lado, pé de serra. Nas bandas do forró novo, não, eles trabalham o mesmo o ano todo. Mas essas bandas parecem que é uma coisa mais efêmera. Surge muito banda de forró, banda do lado, banda... E tem quem gosta, né, realmente. Mas é a geração, né? O gosto da nova geração. Eu acho que algum não é gosto, eu acho que é desgosto. Tem muita banda aí que é terrível. Mas preservar essa questão do pé de serra, são poucos que preservam. Você, Jorge, Petrúcio... Alcimar, Flávio, Maciel. Que está aí no auge, Maciel. Você tem aquelas pessoas que a gente sabe que preservam, realmente. Exato. A prólica da ação de banda você tem, mas nem sempre existe uma continuidade do trabalho, né? Exato. Disco para esse ano, São João, está lançando ou não? Optou em trabalhar... O DVD, vem CD e DVD, né? Ah, tá. CD e DVD com esses espetáculos que nós fazemos, que vai ser muito bonito. Desde já, quem tiver a oportunidade de assistir esse show, esse lançamento, essa gravação do DVD, óleo, vai ser uma coisa única porque, diante das participações, das colocações, das músicas, né? Do teatro em si, que é o tempo... É, já é bonito. Fazer lá no Teatro Santos Isabel, que é um templo. É verdade. Que para mim está sendo uma honra muito grande. Desde já agradeço muito a Leida Alves por ter cedido a oportunidade de a gente gravar isso lá no Teatro Santos Isabel. Tudo envolve o clima, né, Petrúcio? Eu sempre digo uma coisa também que é muito importante, sabe, Alves? É mostrar para o povo em si, para os críticos, que o forró não se toca na rua, no meio da rua, não. Ele também pode ir para o teatro. Deve, né? Petrúcio, então, deixa eu lhe agradecer. Tempo passa. Queria que vocês reassem o programa tocando uma música que eu gosto muito, é um pedido meu, meu cenário. Não sei se seria possível. E a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanha o Conversa na Madrugada. Petrúcio, eu vou encerrar o programa de hoje. Nos braços de uma morena, eu quase morro, um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando o meu cenário de amor. Nos braços de uma morena, eu quase morro, um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Um anesteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando o meu cenário de amor. E a lua malandrinha pela brechinha da telha.